O Senhor da Seife está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasas no altar Fala, Deus, fala, Deus Se alegra, atende ao teu mandar O profeta Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo o queimando Torna útil para seu Senhor Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasas no altar Fala, Deus, fala, Deus Se alegra, atende ao teu mandar Muitos são os que vão respirando Sem ter esperança Fala, Deus, fala, Deus Fala, Deus, fala, Deus Sim, alegra, atende ao teu mandar Breve os trabalhos Breve os trabalhos serão fim Bênção, alegra, atende ao teu mandar Bênção, alegra, atende ao teu mandar Bênção, alegra, atende ao teu mandar Fala, Deus, fala, Deus Se alegra, atende ao teu mandar Fala, Deus, fala, Deus Toca-me com brasas no altar Fala, Deus, fala, Deus Deus, sim, alegra, atende ao teu mandar Bênção, alegra, atende ao teu mandar Fala, Deus, fala, Deus Bênção, alegra, atende ao teu mandar